Se você treina, 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 faz dieta, usa suplementos e mesmo assim, após alguns meses, não tem o resultado que você deseja, pode ser que você esteja cometendo um, dois ou vários erros. Eu separei hoje nesse vídeo os 7 maiores erros cometidos por quem quer mudar o corpo, seja aumentando massa muscular, queimando gordura, definindo, qualquer coisa na hora de evoluir o seu físico, ficar com o físico mais sarado e mais bonito. Então, as pessoas cometem dezenas de erros, então eu listei um a um aqui, vou dar uma explicação rápida de cada um, pra que você possa pensar, analisar toda a sua rotina, seus costumes e ver se você não está cometendo algum deles, ok? Então fica comigo e vamos lá. O primeiro erro mais comum, o pessoal que faz musculação ou qualquer tipo de esporte, exercício, você sempre faz os mesmos exercícios e usa os mesmos pesos, ou seja, o seu corpo a todo momento recebe a mesma intensidade e o mesmo volume de treino. Você tem que mudar. Então, converse com o educador físico, não adianta ficar meses com o mesmo treino, por mais que aquele treino seja top, não adianta. O corpo sempre gosta de coisas diferentes. Pensou em mudar o seu corpo, evoluir? Pense em dar estímulos diferentes. O erro número 2. Dieta. Por mais que a sua dieta, às vezes, seja certinha, saudável, bonitinha, pode ser que ela não seja legal pra você, ou você já teve um resultado com ela e ela não vai dar mais resultado. Esses dias mesmo, eu recebi um e-mail de uma possível cliente, ela falou, Giovana, eu preciso de ajuda, estou te mandando a minha dieta, o meu treinamento, faz mês que eu estou com eles, eles vieram orientados por outros profissionais, mas eu não estou tendo mais resultado. Ou seja, a dieta e o treino estavam ok, porém, primeiro, como ela já estava há alguns meses com aquele tipo de dieta, o corpo parou de responder. E segundo, por exemplo, alimentação. Muitas vezes, quando uma pessoa começa com uma alimentação, é mais aquela alimentação estilo reeducação alimentar, né? Só fazer algumas substituições e tal. Nos primeiros dois até três meses vai legal. Depois você precisa dar uma intensificada nos estímulos, você precisa usar coisas diferentes pra que o corpo volte a responder. Uma dieta mais fitness, digamos, né? E é por isso mesmo que eu desenvolvi, após muitas pessoas reclamarem, pedirem ajuda, o Clube Afite, que é um clube recheado de receitas, cardápios, orientações, dicas, pra que quem não tem acompanhamento profissional, não tem condições, ou até mesmo quer começar só pra dar um primeiro passo e depois procurar um acompanhamento, é uma ajuda muito grande. Então dá uma olhada aqui na descrição, que eu deixei vários links e tem o link do Clube Afite pra vocês. Então dieta também precisa ser sempre mudada, de acordo com sua evolução. Terceiro erro, você não bebe água o suficiente. Então muita gente às vezes fica tão preocupado, ai, quanto de calorias eu vou comer, com proteína, gordura, tem que comer menos, mas esquece da água. A água é muito importante, tanto pro músculo, quanto pro metabolismo. Então esteja você querendo aumentar massa muscular, queima gordura, não interessa. Quanto mais água, melhor. Esse é um erro muito grande. Quarto erro, você não dá a devida importância para a recuperação muscular. Então, já falei aqui várias vezes, eu não sei se você sabe, que não é durante o treino que você ganha músculo ou queima gordura. É durante o repouso, durante a recuperação muscular, que o seu cérebro vai tentar entender o que aconteceu ali no corpo e vai mandar as devidas mensagens do que os hormônios, as substâncias, as enzimas têm que fazer para que o seu corpo evolua. Então, se você treinou e lesionou fibra muscular, é durante o sono que o cérebro vai pensar, poxa, aquelas fibras estão detonadas, eu preciso mandar mais aminoácidos, mais água, carboidrato. Então, o cérebro vai dando os comandos. Então, se você não tem uma recuperação adequada, seja à noite ou seja em intervalo de treino, espaço entre treinos, você não consegue uma evolução certa, mesmo com dieta e treino certo. Tem bastante coisa para falar sobre recuperação muscular, vai ficar muito grande o vídeo se eu for falar aqui agora. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre como funciona a recuperação muscular, porque ela é tão importante e o que você tem que fazer para otimizar a sua recuperação, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, ok? Erro número 5. Você nunca intercala a ordem dos seus exercícios. Então, por exemplo, dia de perna, você sempre começa com agachamento. Dia de peito, você sempre começa com supino. Dia de bíceps, você sempre começa com rosca. Então, o seu treino é aquela coisa robô, aquele treino robôzinho, a mesma coisa. Por mais que você mude, às vezes, o peso, já ajuda, porém, fica ali. O corpo já está acostumado, ele já vai direto. Sabe quando o carro já vai direto, assim, para o lugar? O corpo já vai direto e já chega e já sabe que vai... Não, mude a ordem dos exercícios. Às vezes, só com esse pequeno detalhe, você tem um resultado diferente. Então, ao invés de fazer agachamento no começo, faça no final. Então, tente essas estratégias que, geralmente, dão um bom resultado. Sexto erro, você treina com muito peso e poucas repetições o ano inteiro. Ou seja, você já deve ter ouvido falar, né? Ah, não, para crescer tem que pegar muito peso, tem que fazer poucas repetições, tem que ficar de 8 ou de 8 a 10 no máximo, vai lá. Certo? Não estou discordando disso. Porém, você não pode ficar o ano inteiro, por mais que você mude os exercícios, mude a ordem que seja, não pode ficar o ano inteiro com o mesmo tipo de treino. Você tem que fazer algo chamado periodização. E é por isso que você precisa da ajuda de um educador físico. Então, converse com o educador ou contrate um personal, um treinador para você, que ele vai saber como fazer toda essa periodização semestral ou anual para que você possa evoluir melhor e melhorar diversas habilidades do seu corpo, não só a força, né? E, sétimo erro, que é o que acontece muito, eu recebo mensagem todo dia, você acredita em propagandas enganosas. Então, gente, por favor, sejam mais críticos, parem de acreditar que existem, que existe um suplemento que vai te secar toda a gordura, que existe alguma coisa que vai te fazer ganhar um monte de músculo. Não existe, gente. Se fosse tão fácil assim, estava todo mundo lindo, maravilhoso, sarado. Eu estaria saradíssima, como eu disse em outro vídeo. Estaria aqui fazendo um vídeo de top, mostrando o bíceps, o tanquinho. Não é assim. Se eu conhecesse alguma coisa, eu falaria para vocês. Eu ia querer vender esse produto para vocês, mas não é o caso, né? Então, ninguém consegue mudar o corpo de uma forma muito rápida e milagrosa, ok? Você sempre vai precisar de disciplina, dedicação, orientação para fazer a coisa certa. Porque eu também conheço muita gente disciplinada, mas que faz errado. E aí? Não adianta nada, né? Então, gente, vejam esse vídeo de novo, volta lá no começo, anota tudo e põe o dedo na consciência para ver como está a sua rotina, o que você tem feito e ver se você pode consertar um, dois, três ou todos esses erros, se você está cometendo algum, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por assistir. Deixe o seu like aqui para mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu estou postando vídeos novos todas as semanas. Ative o sininho de notificação para receber no celular ou no seu computador. Dá uma olhada aqui nos links que eu deixei para vocês abaixo. Tem e-book gratuito para quem ainda não baixou, ok? Tem sobre hipertrofia, tem sobre emagrecimento, tem link para comprar suplemento com desconto, você morando no Brasil ou nos Estados Unidos. Tem o link do meu clube, a Fit, dá uma olhada lá na página para vocês verem todos os conteúdos e venham fazer parte do meu clube. Tem os links das minhas redes sociais, tem vários links aqui embaixo para que vocês possam interagir melhor comigo e acompanhar mais o meu trabalho, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.